A Índia também era um povo muito interessante no mundo antigo, possuíam particularidades. Dentro da sua característica da época e até hoje, a sociedade era dividida por castas, castas superiores e castas inferiores. Essa realidade social influenciou também na educação, tendo em vista que a educação na Índia era uma educação elitizada. Isso mesmo, somente aqueles que faziam parte das castas superiores é que tinham acesso ao aprendizado, ao conhecimento. O sistema educacional na Índia era muito diferenciado dos outros povos. A sala era ao ar livre, eles aprendiam em um ambiente aberto. Tinha também o uso da mnemônica, que eram técnicas que auxiliavam na memorização. E nós tínhamos também, como característica marcante da educação na Índia, uma relação mais afetiva entre o professor, o mestre e os alunos. A educação na Índia não era uma educação rígida, como era no Egito, na Mesopotâmia. Não, era uma educação mais flexiva. Os alunos aprendiam em um ambiente agradável de relacionamento com o seu mestre. Esse vídeo é mais uma produção da Curio Centro Educacional. Espero que tenham gostado, curtido esse conteúdo. Peço aí já para deixar um like, para nos ajudar, nosso projeto, nosso desenvolvimento. E também te convido agora para já se inscrever no nosso canal para estar acompanhando os nossos conteúdos. Até mais!